Nada mais, nada menos que com Carlos Bertolazzi, exclusivo para o Perfil WE. Muitíssimo obrigada! Obrigado, eu que agradeço de estar aqui. Então, conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, eu comecei, na verdade, trabalhando no mercado financeiro, estudei administração de empresas. E mais tarde só que eu decidi ir pra gastronomia, já com 35 anos. 35 anos? Faz um tempinho. Faz um tempinho? Você tá com que idade agora? Eu tô mais velho, tô com 46 anos. Ah, isso não é velho, gente? Isso é uma criança ainda. Criança, jovem, boa. Tá lindo! Ó, eu vou fazer algumas perguntas pra você, pode ser? Claro! Vamos lá, a pergunta que todo mundo quer saber. Você é realmente tão bravo no seu dia a dia como é no programa? Na cozinha, sim. Sou bastante exigente e chato. Claro que quando eu tô numa mesa de bar, tomando cerveja com meus amigos, não. Aí o pessoal fala, ah, mas ele era tão legal no programa que ele tinha na TV fechada, e aí de repente ele tá todo bravo. É porque na cozinha eu sou exigente. E a cozinha profissional tem um ambiente de estresse, assim, que faz parte do dia a dia. Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser tão bravo? Não é questão de ser bravo, é questão muito rápido. Entre o pedido do cliente e o prato sair, demora menos do que 15 minutos. E são muitos pratos e cada cliente tem um pedido diferente. Então pra orquestrar tudo isso, às vezes precisa ter um pulso firme ali, porque senão não sai. Bacana! Você já começou direto com a comida italiana. Você já tinha preferência quando começou a se especializar em gastronomia? É porque, na verdade, eu, né? Pertolásio, eu falei, bom, se eu abrir uma temaqueria não vai funcionar, né? Porque ninguém vai acreditar que eu faço temaque bom, né? Família italiana... Não, não posso. Família italiana, né? Fui estudar na Itália, então eu sempre quando cozinhei com meu pai, meu pai italiano, sempre foram pratos já com influência italiana. Então pra mim era muito a cozinha de casa, assim, a cozinha da família, né? Por isso que eu acabei já indo por esse caminho, porque pra mim era mais óbvio, assim. Ok. Como é a experiência de trabalhar em restaurantes estrelados? É o verdadeiro Hell's Kitchen? Então, eu passei por alguns já. Quatro restaurantes com estrela no Michelin. Dois, três estrelas. Dois, duas estrelas. E... Sem dúvida. E é um ritmo super puxado, porque lá, né? Eu trabalhei na Europa, nos Estados Unidos um pouco menos, porque lá tinha um turno mais flexível. Mas na Europa a gente trabalhava seis dias por semana, das sete às três da tarde. Três horas de descanso, voltava seis, sete da noite, ficava até uma da manhã. O que é isso? Não, sério. O CLT lá não existe, tipo... Não, não tem hora extra, não tem nada. É a loucura. E é bem puxado. E claro, com o chefe... Ali você tá trabalhando num nível de gastronomia extremamente alto, onde se um prato tiver ruim, ele simplesmente não vai pra mesa, ele não sai da cozinha. Então... É sério? É, só pode ir. Ali é... Zero de erro. Não, zero de erro. Qualquer vírgula de erro, o prato fica, volta e refaz. Uau! Uau! É chato. Olha só, como é que fica a vida de um chefe de cozinha depois de ficar famoso na TV aberta? Ah, a gente fica dando aula show em shopping. No melhor shopping do sul de Minas. O Via Café Garden Shopping. Exatamente. Olha, você já disse em outras entrevistas que se envolvem a fundo com os programas que apresentam. Da produção até a edição. É verdade. Você se sente o chefe dos programas ou isso é só pelo gosto que você tomou pela TV? Eu gosto realmente muito de escrever e eu gosto de participar de todo o processo. Então eu acabo dando pitaco, às vezes até demais, né? Às vezes me chama a atenção e fala, deixa que... Tem gente que acredita, tem gente que faz isso, tem gente que faz isso, porque eu realmente gosto de te acompanhar todas as etapas, né? E dou minha opinião, né? É... Mas também já tendo a me controlar um pouquinho, né? Porque acho que cada um sabe fazer, tem o seu trabalho ali. E... Mas eu gosto. Eu gosto muito de gastronomia e gosto de televisão. Então eu consegui unir as duas coisas. De repente vamos ter aí uma situação diferente, quem sabe você criando mais um programa novo? Isso. Um reality de produção de reality. É eu tocando terror com a equipe do reality, mais ou menos. Já aconteceu. Sério? Já aconteceu de eu ficar mais nervoso com um garçom que é da minha equipe do que com os participantes. E tipo, eu falar... É que acho que essa cena nem foi pro ar. Eu virar e falar assim, meu, eu tenho que mandar eles embora e não vocês. Tipo... Porque... É... Falta produto e aí estresse. A produção é... É puxar. Olha, eu vou dar uma dica então. Pode dar uma dica? Pode. Pega que tal pegar as pessoas que realmente não sabem cozinhar nada, certo? Tipo eu. Eu vou cozinhar uma lata d'água. Eu ensinar num programa... Então, você sabe que tem um programa que é mais ou menos assim, se não me engano o nome é o melhor dos piores. É realmente pegar 14 cozinheiros ruins e deles tem que sair um menos ruim. Mais ou menos isso. Será que rola? Será que rola? Será que dá pra ensinar? Deve ser divertido. Deve ser divertido. Acho que dá. É, vamos lá. A gastronomia hoje está em alta e muitas pessoas acreditam que querem seguir essa profissão. O que você diria pra essas pessoas? Dá pra saber se é só uma empolgação passageira ou se é realmente o seu talento mesmo? Isso é muito complicado, porque às vezes o pessoal... Já teve várias épocas. Teve uma época assim, ai meu sonho é montar uma pousada no sul da Bahia. E a pessoa acha que montar uma pousada, ela vai viver de férias, deitada na rede, né? E a pousada dela não vai ter problema de encanamento, não vai ter problema de, não sei, 250 problemas. E acontece muito com a cozinha, né? Às vezes a gente tem o hobby de cozinhar. A gente curte cozinhar pros amigos, receber. Só que uma coisa é uma noite especial. A gente passa o dia se dedicando a isso. Outra coisa é ter um restaurante e se dedicar. Duas vezes por dia, no almoço e no jantar. Atender um monte de gente. E principalmente, que é o que eu falo, o restaurante tem que ter muita regularidade. Não pode sair bom um dia e ruim no outro. Tem que sair regular. Porque a pessoa que vai lá, ela quer comer bem todos os dias. Em casa, a gente se prepara pra que saia tudo bem, tudo controlado. No restaurante, você não tem tanto controle assim, porque as coisas acontecem muito de surpresa. Então, nessa hora que muitos trocam o hobby pela profissão, e acabam percebendo que não é nada fácil. Não é aquele sonho de... Eu morei, só pra ter uma ideia, né? A gente fica aqui, ai, o Brasil, isso aqui. A gente fala, ai, quero morar lá fora. Eu morei uma época na Itália, no Piemonte, quando eu trabalhei lá. E era inverno, vigoroso. Gente, parece que é tudo maravilhoso, né? Tudo funciona bem. Então, daí você vai ter os problemas de lá. Você sempre vai ter os problemas. Não é a neve que cai na porta da tua casa, bloqueia teu carro, você não consegue sair do carro. Aí você toma um escorregão, quebra o coxi, não sei o que lá. Uau! Tipo, tem problema em todo lugar, em toda profissão, em todo negócio que você for fazer. Então, não pensar aqui porque cozinha bem, ou porque é legal ir pra uma pousada, que vai ser legal ter uma pousada ou ter um restaurante. Com certeza. Olha só, chefe Carlos Bertolazzo, olha que satisfação aqui no perfil com a gente. Você pode deixar uma mensagem para o nosso portal de notícias, perfilwe.com.br? Bom, então pessoal que acompanha aqui, perfilwe.com.br, né? Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. E eu já ouvi falar que tem um festival aí o ano que vem gastronômico, e eu vou ficar esperando no meu e-mail lá um tal convite aí para participar, hein? Que é dia 21 de abril, já estou lá no fundo. Já estou entregando Tiradentes, não em Tiradentes, dia de Tiradentes. Olha lá, estou esperando. Ok. Vai ser aqui no Via Garden Shopping? Sim, vai ser aqui no estacionamento do shopping. Via Café Garden Shopping. Isso. Carlos, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui com a gente. Continue com seu sucesso. Obrigado.